T.O.S Sei que eu posso melhorar de vida Fazendo rap e é só flow de ninja Sei que eu posso melhorar de vida Fazendo rap e é só flow de ninja Prazer poeta da escola, fazendo arte, manda até o fim Quero ouvir todos dançando e requebrando de latim Vim mostrar pra todos que nós fazemos arte assim Nós somos melhores, por isso que eu nunca desisti Vou mostrar que eu tenho dom, com a batida eu faço o som Faz a movimentação, vai descendo até o chão Sou um diamante na lama, mas nem a lama pode nos ofuscar Moramos em Copacabana, mas nem tudo é lindo em todo lugar Sei que eu posso melhorar de vida Fazendo rap e é só flow de ninja Sei que eu posso melhorar de vida Fazendo rap e é só flow de ninja Um dia eu vou além, dominando o rap, eu me sinto rei Ando muito ocupado, estudando muito, fazendo jim jim Nasci predestinado, eu sigo além, eu nunca paro A caminhada é grande, mas eu sou um menor raro Que faz essa letra grudar na sua mente Faço rap com muitas vertentes Sei que um dia eu vou ser milionário e ainda vou ajudar a minha gente Tô batalhando dia a dia pra ganhar dinheiro e seguir em frente Sei que um dia eu vou chegar Sei que eu posso melhorar de vida Fazendo rap e é só flow de ninja Sei que eu posso melhorar de vida Fazendo rap e é só flow de ninja Valorim novamente, entendeu? Fazendo arte e poesia Salve DJ Dart e J-Murro Tamo junto Tchau 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 Tchau